Fala galera, tudo bem? Eu sou o Fernando Cesar e hoje vou trazer para vocês um pouco sobre o Piano Vintage, a versão 1.0 É uma biblioteca que está saindo do forno agora, é um vídeo mais demonstrativo Espero que vocês curtam, essa é a minha intenção Eu sou desenvolvedor do Pianorship, para quem já é cliente e conhece a qualidade E para quem não é, recomendo dar uma olhadinha nos vídeos que tem aqui no canal Tem bastante coisa sobre E o Pianorship é uma biblioteca que atende uma demanda muito grande de estilos musicais Porque você tem algumas camadas que você pode ir somando Porém, estava faltando um pouco de um piano um pouquinho mais retrô Por causa dessa demanda, resolvi criar essa biblioteca Vamos dar uma olhadinha Só para explicar, muita gente me pergunta Por que eu não faço para Contax? Que aí vai ser compatível com Mac, com PC É porque eu vou ter que passar por uma outra linha Uma curva de aprendizado Para conseguir editar também No Contax, eu nunca produzi por lá E o MyStage é um aplicativo, é um programa que eu já tenho Uma certa bagagem Então consigo trabalhar melhor Mas eu estou com alguns contatos A gente está correndo atrás disso Para conseguir o pessoal que também usa o Windows Essa é a nossa intenção, conseguir atender todo mundo Galera, vamos lá Então, para funcionar Estou com o meu note aberto aqui A gente só precisa abrir o MyStage Como foi a última biblioteca que eu utilizei Ele já vai abrir direto Você não vai só executar É uma biblioteca que pesa apenas 550 MB Então é uma biblioteca leve Para rodar tranquilo aí no seu computador Se não tem uma performance muito alta É para funcionar muito bem Montei um layout Parecido com o teclado original ali Que tem esse timbre E para a gente executar Eu só clico em Performa Eu não mapeei meu controlador Então todas as funções que eu vou mexer Vai ser direto na tela Mas se você quiser E tiver um controlador que tenha botões e faders Você pode mapear Para ficar tudo na palma da sua mão Isso é bem legal Basicamente, essa biblioteca É uma mistura de um piano MIDI Um piano editado E um piano elétrico São dois pianos clássicos Da época que eu aprendi a tocar Então são pianos que eu gosto muito E eu coloquei um pouco de pad E um pouco de strings também Se precisar dar uma somada Você vai ter tudo na mão Então, para a gente conhecer um pouco da livraria Eu vou desabilitar tudo E deixar só o piano E esse é o piano principal Eu vou desabilitar tudo na tua mão É uma mistura que eu vou mexer E é o piano gráfico Eu vou achar Eu vou mexer E um pouco que eu vou mexer E um pouco que eu vou ficar E nesse piano dá para a gente dar uma mexidinha, colocar um pouquinho de delay. Vou desativar o delay e vou liberar o reverb do piano. Reverb de fundo. É um outro piano também, que eu acho fantástico. É esse S.A. Piano, E. Piano, que é um piano bem legal da minha época mesmo. E também tem a possibilidade de a gente liberar um reverb nele. Dá para a gente colocar também um trem, um trêmulo. E você pode também misturar os quatro timbres, tocar simultaneamente. Eu vou misturar o midi grande, vou tirar o trêmulo e manter só os dois. Vamos adicionar um pad. E também um strings. Música 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 E aí você pode habilitar. Música 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 Você tem a opção de mutar tudo, né? Terminou de tocar, você vai sair para ninguém esbarrar e fazer barulho. Você tem a opção de mutar ou desmutar. Aqui a gente tem o volume individual dos quatro timbres, os dois efeitos. E nessa região aqui, a gente tem também, se você quiser dar um punch no grave, a gente tem um atalho aqui. Música E se você quiser dar um brilho, a gente libera aqui um pouco do agudo. Música 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 Vou abrir os pads. Música 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 E aí você consegue editar o timbre, né? E aí você salva da forma que você preferir. Mas eu particularmente gosto muito dessa época. Quem conhece essas músicas aqui que eu estou tocando, com certeza vão identificar também o timbre. São timbres clássicos, né? São timbres que marcou a época e eu resolvi montar essa livraria, essa biblioteca. E se vocês tiverem interesse, a partir do dia 28 desse mês, a gente vai estar liberando para venda. Então, é só você entrar no nosso site, que é www.tritonsamples.blog E lá vai ter o link para compra, vai ter todas as informações que você precisa aí para utilizar essa livraria. Gente, obrigado por assistir mais esse vídeo e até o próximo vídeo. Um grande abraço. Valeu! Música 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 Música